em cenas fortes e inadequadas para menores de 14 anos. Morte. Nossa única certeza nesta vida. Dela ninguém nunca escapou, nem nunca escapará. Para a maioria dos ocidentais, a morte é um assunto proibido. Cercado de medo, mistério, tristeza, saudade. É um assunto não só desagradável, como evitado, como se a morte não pudesse acontecer. No entanto, existem profissões em que não só é necessário encarar a morte todos os dias, como também tocar nos mortos. Uma mulher que enfrenta a violência e a fatalidade ao investigar cenas de crimes. Um homem que se dedica a embelezar corpos sem vida. E outro que compartilha com famílias um dos momentos mais difíceis depois da última partida. Todos trabalham diariamente com um dos mais temidos tabus, o cadáver. Santos, litoral sul de São Paulo. Duas horas da madrugada. Quando alguém morre de causas não naturais, o caso é de polícia, mas não de qualquer polícia. A polícia científica tem uma rotina intensa e desgastante. Um dia a dia, de cara com a morte. Que andar foi isso que eu não sabe dizer? Carol é parte da equipe responsável por investigar a causa da morte dos moradores de Santos, São Vicente, Cubatão e Praia Grande, no litoral sul do estado de São Paulo. Quem está de fora, quem não é do meio, tem uma expectativa sobre o nosso trabalho quando a gente fala que é perito. É um pouco baseada no que é visto na televisão. Mas não é bem assim a nossa realidade. Tem algumas coisas que são mostradas lá, que a gente faz aqui, alguns reagentes que a gente usa e tal, mas de uma maneira geral é um pouco diferente. Tá quente ainda, foi agorinha. A reação que as pessoas têm quando a gente diz que é perito, ou elas fazem essa associação com os seriados, ou elas não fazem a menor ideia do que você faz. Perito do quê? Aí eles pensam que é perito médico, né? Perito para aposentadoria, por exemplo, não, não é, perícia de local de crime. Mas você faz o quê? Não, a gente vai nos locais. Mas você tem morto? É, mexe no morto? Mexe. Então, assim, tem essas duas reações bem distintas. Ou as pessoas vêm na TV ou elas não fazem a menor ideia do que é o seu trabalho. Quando um corpo é encontrado em condições suspeitas, Carol é acionada e se dirige ao local. Cabe a ela olhar minuciosamente para o entorno e para o corpo, à procura de evidências que apontem a causa da morte. O corpo, para a gente, ele é a peça mais importante, mas ele é uma peça do local. É lógico, eu tenho a consciência de que ele é um corpo e tal, mas eu não penso que é um cadáver, eu penso que é uma parte do meu trabalho. A gente procura sempre uma lesão de defesa, alguma coisa que a pessoa tenha tentado. Porque uma pessoa para ser jogada, ela tentou se segurar, ela tentou ou na pessoa que estava jogando, ou se segurar nas paredes durante a queda. E aí não tem nada que está entendo. Então todos os indícios levam a suicídio mesmo. Carol está constantemente não apenas de cara com a morte, mas com a sua pior versão, a morte violenta. Ela está vendo as mãos que a gente vê que não tem unha quebrada, arranhão, nem nada, que é o detalhe da tela. Eu falo muito naturalmente sobre a pessoa que estava morta, estava faltando um pedaço, e às vezes eu vejo que as pessoas estão me olhando esquisito porque eu perco o parâmetro. Para mim é tão comum, e eu estou acostumada a conversar com pessoas do meu meio, e o que para elas também é comum, que as pessoas se assustam até aí. São Paulo, Centro, Rua 25 de Março, 9 horas da manhã. Eu já fiz fisioterapia, trabalhei com esportes, trabalhei com a parte de neuropediatria, já trabalhei com gastronomia, já joguei, fui jogador de basquete e tal, mas acho que agora achei o que eu queria fazer em termos de profissão. Um ano e meio depois de se formar em um curso técnico, Miguel começou a trabalhar em funerárias como necromaquiador, realizando procedimentos de conservação e embelezamento em corpos de pessoas mortas. Muita gente fala assim, ah, o que você trabalha? Trabalha com maquiagem, trabalha com maquiagem mortos. E muitas vezes a pessoa associa com maquiagem normal, e que faz em vivos. A gente pode usar materiais que usa na maquiagem normal, só que são situações muito diferentes. Me fascinou, assim, em termos de como é que era o preparo desse corpo. Porque às vezes você chega e vê a pessoa no caixão ali, arrumada, tudo, e não sabe como foi feito. Preparar cadáveres em urnas, executar a conservação dos corpos, embelezá-los aplicando cosméticos específicos. Profissionais como Miguel, que executam estas tarefas, precisam equilibrar suas emoções com uma rotina tensa, que inclui a exposição a produtos químicos e bactérias, além de gases tóxicos expelidos pelos cadáveres. Além da saúde mental, a saúde física também está em risco. Quando vai começar um trabalho, eu particularmente paro, faço uma oração, e peço para me fazer um trabalho o melhor possível, mesmo por eu não conhecer aquele corpo ali, não ter nenhum vínculo, e eu peço licença àquele corpo ali. Tem que saber muito a anatomia da face, isso aí já é o básico do básico. Tem a parte de direito, tem a parte de traumatologia, tem a parte de maquiagem, que é a base da maquiagem normal mesmo. Essa parte da carne de porco, a gente usa na parte de sutura. Então a gente treina com a carne de porco para o aluno ter uma noção. E às vezes você vai pegar situações em rosto que você vai precisar fazer a sutura. Aqui mesmo, teve uma menina que chegou com 37 facadas, pelo corpo todo. Então a família chegou, nós viemos aqui fazer o... para ver o negócio do funeral, e vai ter que ser lacrada. Pô, e na hora ali, me veio, me deu um negócio assim, estava eu, tinha uma outra professora. Aí pedimos para o gerente falar com o familiar se poderia ver lá por outro dia. Nós ficamos três horas e meia com essa menina na mesa. E quando nós botamos ali, que abrimos o caixão, pô, aí o pessoal chorou mesmo, porque estava chorando por ela, pela morte e pelo trabalho que tinha feito, né, nela e ela estava, parecia que estava dormindo. Rio de Janeiro, bairro do Caju, oito horas da manhã. Não tem nada de anormal aqui, nada de anormal. Simplesmente um lugar onde todos nós iremos repousar. É só o nosso descanso eterno. Aqui, só isso. Mais nada. Aqui é a nossa morada, a morada de nós todos. Gilson trabalha há 19 anos no cemitério São Francisco Xavier, um dos maiores cemitérios do Brasil, inaugurado em 1851. Hoje são realizados nele cerca de 40 enterros e 30 exumações todos os dias. Eu já fiz de tudo e um pouco nessa vida. Já fui camelô, dormeiro hidráulico, pintor de automóvel. Já trabalhei na roça, ajudei a construir a Marquês de Sapucaí, na época que era armação de madeira. Então, eu já fiz muita coisa nessa vida. E essa aqui foi a que eu mais me encaixou. Meus tins trabalharam aqui. Vários são aceitados aqui mesmo dentro do cemitério. A minha mãe era conzinheira desse botequinho aqui na frente, do cemitério. Foi ela que até que falou que eu poderia vir aqui no cemitério e pedir uma vaga ao administrador. Foi justamente o que eu fiz. Criei oito filhos do meu primeiro casamento e desse atual, que eu tenho dez anos de casado, já vamos quatro filhos, tudo sustentado daqui, do meu trabalho, do meu sol aqui dentro. Gilson faz parte de uma cadeia de profissionais invisíveis que trabalham nos bastidores de um dos lados mais duros da vida. só no Rio de Janeiro, apenas no serviço funerário municipal, são cerca de mil setecentos e cinquenta servidores ativos, responsáveis pelos cemitérios e transportes dos corpos de hospitais e prédios do IML para funerárias e velórios. Há um estigma muito forte com os chamados trabalhadores da morte, que sejam os profissionais de saúde, que cuidam de pessoas no final da vida ou de pessoas enlutadas e aqueles que trabalham no serviço funerário, nos enterros, nos velórios, cremação e tal. Esses profissionais, então, sofrem um estigma muito grande. Lá no começo foi difícil, eram pesadelos um atrás do outro. Aí só acabava de almoçar, quando ele tirou um cochilo, já vinha aquela... sei lá, é um pesadelo que... sei lá, uma coisa assim, meio apesada, sabe? Assim a gente sentiu o espírito sair do corpo e tentar querer voltar e aquela agonia, aquela coisa toda, até acostumar, foi um pouco difícil. E logo no começo, quando eu trabalhei, era uma coisa mais, assim, mais... mais... forte. Antigamente, era aqueles caixões de tal, né? Então, vinha corpo, às vezes, em decomposição, vinha com a barriga para fora, era braço para lá de fora. Então, aquilo tudo apavorado, era coisa aterrorizante, sabe o que é? Mexer num corpo assassinado, cortar para descobrir a causa da morte, limpar covas e jazigos, carregar caixões, sepultar, profissões silenciosas, rodeadas de preconceito, profissões tabu. Mortes naturais, violentas ou suspeitas, mesmo para quem não acredita que a morte seja o fim de tudo, o corpo morto é um fato que precisa ser encarado. Em caso de morte natural, após um médico assinar um atestado de óbito, o corpo é conduzido para um serviço funerário. Porém, em caso de morte violenta ou suspeita, a polícia é acionada e o corpo é encaminhado para o Instituto Médico Legal. O IML presta serviços de polícia científica na área da medicina legal e ajuda a polícia criminal nas investigações. É uma polícia técnica e científica. Então, o que a gente faz num local, nem sempre vai terminar ali. Dependendo do tipo de caso, dúvida, é importante trabalhar junto com o legista. Eu tenho esse hábito. Ou eu ligo, ou eu acompanho no próprio IML. Entre outras atividades, o IML realiza perícias em cadáveres e ossadas. Os profissionais que exercem essas funções são todos policiais. Mais um suicídio. Vou botar ele aqui, ó. O meu trabalho é ajudar o médico legista. O que a gente faz? O cadáver vem pra gente do jeito que ele é encontrado. Então, se ele é encontrado na rua ou numa residência, num local que ele faleceu, da maneira que ele estiver lá, eles mandam pra gente. Então, o que a gente faz? Ele é acondicionado numa mesa. Aí, nessa mesa, a gente tira toda a roupa dele, fotografa ele algumas vezes quando é necessário, examina todas as partes do corpo dele, depois de lavar, e aí começa o legista a fazer o exame. É possível que um profissional que trabalhe numa determinada profissão tenha um impulso mais de abrir, de ver como é dentro? É possível. É possível que um jornalista seja um curioso, fofoqueiro? É possível, porque você desenvolve mais algumas habilidades em determinadas profissões. A questão é sua postura ética. A primeira vez é um pouco esquisito, porque até então você só tinha visto por foto, mas vê ali ao vivo, a primeira vez que você vê, você fica um pouco, não sei se é impressionado, mas não é uma coisa normal, porque a gente também lida com morte violenta. Então, eu acho que o impacto também é estar vendo ali que aquela pessoa foi alvo numa ação violenta. Algumas pessoas perguntam para mim, já se mexeu? Você já viu um confluto? Ele já levantou? É lógico que existem reações normais do cadáver. Por exemplo, você joga uma água nele, ele arrepia, o cadáver, ele cresce o cabelo, ele cresce a barba. Então, é como se ele estivesse vivo. Há controvérsias sobre as reações do corpo depois da morte. Alguns acreditam, por exemplo, que o cabelo continua a crescer. Mas grande parte da ciência nega isso, dizendo que a morte é o fim das funções físicas. A única verdade que a gente tem desde que nasceu é que um dia iremos morrer. Eu acho que ela se torna mais importante porque ela não define quando vai acontecer para o indivíduo. Lidar com ela é difícil, porque toda vez que você lida com ela, você está lidando inconscientemente com a sua morte. Por mais que você ache que convive com a ideia, a ideia é presente para todos, ela no fundo assusta um pouco a gente. Acorde a sangue, vou acorde a sangue. O auxiliar de necrópolis, o médico legista, o serviço funerário, o perito que vai local. Então, todo esse pessoal que mexe com o cadáver, dá temor em algumas pessoas. Você falar em cadáver, todo mundo já foi credo. A pessoa tem um pouco de preconceito, realmente. Tá bom, né? Tá feito. Eu acho que a morte é um tabu. Eu acho que as pessoas sabem que vão morrer, sabem que é o final. É uma certeza que tem, mas ninguém gosta de falar, nossa, na família, assim, quando tem que pagar a prestação do jazigo. Ninguém não quer nem falar disso, porque não quer nem pensar na possibilidade de ter que usar no jazigo. Então, eu acho que as pessoas evitam falar, eu acho que é um tabu, sim. Tem vários tipos de causa-morte, tem causa-morte já para a parte violenta, às vezes é facada, às vezes é projeto de arma de fogo, às vezes é acidente. Então, chega para a gente na parte de necromaquiagem, uma coisa, às vezes, bem complicada. Mas você tem que usar a imaginação, e também a parte de estudo, para a pessoa chegar ali no velório, olhar esse rosto, esse corpo, e ela ter um alívio. Uma das coisas muito importantes da questão da grande separação que é a morte é, será que eu posso guardar uma imagem dessa pessoa que morreu, eu posso ter lembranças e as melhores lembranças e tal. Então, esse é um aspecto muito importante para a elaboração do luto. Muitas pessoas dizem, puxa, eu olhei para o rosto da pessoa e parece que agora ela descansou. Gente, a nossa aula de hoje vai ser a parte de necromaquiagem e a parte de sutura. bom, agora nós vamos começar a parte de higienização e a sequência da maquiagem. Hoje existem várias escolas que oferecem cursos de necromaquiagem por todo o Brasil. São cada vez mais os interessados nesta área, atraídos principalmente pela possibilidade de bons salários. No entanto, nem todos que começam o curso conseguem colocá-lo em prática. Além das dificuldades técnicas e emocionais próprias, o profissional terá que lidar também com as dos familiares do morto. Você tem que estar sempre se informando com um parente, procurar aquele parente que esteja em melhores condições naquele momento para você poder conversar isso com ele. Porque às vezes você pode tirar um bigode, uma barba e descaracterizar essa pessoa. E aí tem pessoas que não aceitam. Pô, ele usava barba desde tal, ele não pode. Em termos de religião, por exemplo, o evangélico, pode acontecer de estar numa situação ali, não dá para arrumar o cabelo em termos da ornamentação, mas eles não podem cortar, isso aí não existe. Vai entrar agora com pó compacto. A primeira situação que eu peguei foi numa criança, um adolescente, tinha 15 anos, uma menina de 15 anos. Então, você já podia fazer alguma coisa em termos de maquiagem, ela tinha alguns cortes no rosto, né? Então, foi uma situação que tu fica ali, meio de cara, assim, já primeira, tu já teve que, tive que ter um jogo de cintura muito grande. Batom? Querendo ou não, você grava o rosto. À noite, eu não dormia direito, entendeu? Eu tinha que, às vezes, sentava, ia, tomava água em casa, mas no começo foi complicado por causa disso. Mas depois, você vai acostumando, não é que fica uma coisa, assim, tranquila, fácil, entendeu? Mas é que, com a rotina, tu vai fazendo mais vezes, você vai meio que acostumando um pouco com isso. Bom, gente, agora, nós vamos fazer um pouco de treino de estrutura. Eu trouxe aqui, um pedaço da carne de porco. As pessoas têm a ideia que se você trabalhar com a morte, você vai se contaminar com essa morte, do ponto de vista psíquico também, você vai ficar tomada por isso. A morte é difícil, ela mexe com sentimentos muito profundos e tal, e o corpo morto ainda é uma situação que, para muitas pessoas, causa nojo, repulsa, susto, medo. Então, os profissionais que trabalham com isso é como se eles incorporassem esses sentimentos. Então, há um não reconhecimento e, pelo contrário, um certo horror em relação ao trabalho deles. Por outro lado, como é que a gente sobreviveria sem o trabalho deles? Quem é que faria esse trabalho? Para a família, cuidar dos detalhes da morte de alguém querido é bastante penoso. A burocracia envolvida e as difíceis decisões em meio à dor da perda tornam o processo ainda mais sofrido. Roupas, flores, sepulturas, caixões. Uma teia de opções que pode custar muito caro. Todas fazem parte do mercado da morte. trabalhar com a morte. Eu vejo a morte de uma outra forma, de uma forma comercial. Porque eu administro o cemitério. Eu tenho que ver o cemitério como empresa e não como local de sepultamento. Porque o cemitério tem funcionários, tem pagamentos a fazer, tem pagamentos a receber, tem tudo que uma empresa tem. Tem pessoas que têm medo só da palavra morte, cemitério, tem pessoas que têm trauma. Conheço pessoas que não colocam os pés no cemitério. Mas para mim ela não é um tabu. Para mim ela é um comércio. Apenas em 2010, segundo o censo oficial, mais de um milhão de óbitos foram registrados no Brasil. Com serviços funerários que incluem desde o transporte e preparo dos corpos, até enterros e cremações, a morte é um mercado que movimenta cerca de 7 bilhões de reais por ano. Sem dúvida, um bom negócio. Para mim é normal trabalhar todo dia vendo cadáver, vendo difunto, vendo sepultamento. Para mim é normal. O único momento em que eu não me sinto bem é quando vejo o sepultamento de crianças. Isso realmente me comode. é o único momento que me comove é esse. Depois de 20 e poucos anos fiquei um pouco acostumado assim dentro do meu trabalho. Mas assim, mediante do fato de família aí já fica meio complicado. Eu já enterrei um filho, já enterrei essa tia que me criou, que eu tenho como mãe. É diferente. É diferente até no sentimento. É diferente. O mais sofrido, o mais difícil é quando me colocam para trabalhar, para sepultar nos carneiros de anjos, nos carneirinhos de criança. É a parte que eu já não gosto, que eu não gosto nem muito de relatar a respeito, porque já fazendo o sepultamento de uma criança, a mãe, o sentimento de uma mãe, eu acho que é muito forte, então aquilo toca, aquilo choca muito. Aí me deixa um pouco meio abatido, um pouco meio, sei lá, assim, triste. O meu trabalho? Aqui do meu trabalho que eu mais gosto é dessa paz, essa tranquilidade que tem aqui dentro. Porque aqui é a verdadeira calmaria. Aqui a gente vive tranquilo. diante de certas circunstâncias, o resto é uma maravilha. Ainda mais quando bate aquela brisazinha, aquele ventozinho, quando sopra, aí é uma maravilha, não tem coisa melhor. Ainda mais quando a gente está caminhando, quando eu vou fazer às vezes um enterro, a gente vai caminhando, aí bate aquele ventinho, aquela sopra, aquela brisa, parece que Deus está do nosso lado, estamos caminhando junto com ele. E isso para mim é uma maravilha, eu adoro. enterros, cremações, embalsamamentos. Seja para simbolizar uma passagem ou fim definitivo, cada cultura desenvolveu formas específicas para velar seus mortos. os rituais funerários são ainda mais antigos do que o próprio surgimento do homem moderno. Pesquisadores encontraram na Ásia e Europa evidências de rituais de sepultamento de pelo menos 60 mil anos. A morte e a religião são dois temas que existem desde os primórdios do ser humano. Eu acho que tudo isso que se busca fazer é para que se torne suportável, para disfarçar como é feio, como é terrível a morte. Tem alguém que diz que a morte é como você olhar o sol, o meio-dia, aquele sol forte, encarar o sol. Ninguém aguenta. É muito pesado, é muito difícil, é muito angustiante. tem casos que você pega casos complicados, principalmente com criança. Você aqui, você tem que parar e, ó, meu trabalho, eu não posso, não sou frio, mas eu não posso, o meu emocional tem que estar legal, porque senão o trabalho não sai. Porque tem gente que se emociona, já trabalhei com amigas minhas, estava trabalhando junto, e ela não conseguir fazer. Às vezes você precisa, mesmo criança, você precisa estruturar. Então, a parte, essa parte emocional, você começa a se deixar entrar naquilo ali e se emocionar com aquela criança ou com aquela pessoa que está ali, o trabalho fica mais difícil um pouco. a parte da necrópsia ou necromaquiagem, a primeira coisa, tem que ter muito, mas muito respeito, porque horas antes ou dias antes era um ser humano como nós somos. E, quando entra em óbito, você tem que ter esse respeito, acho que até mais. Tudo aquilo que faz com que nos associe ao animal, a ferida, o corpo, a degradação do corpo, isso tudo vai sendo motivo de nojo, de sensibilidade, vai sendo afastado ao longo do tempo. Tem essa parte de pessoas que não não conseguem lidar com a parte psicológica e parte para esse lado. Tem o conhecimento de pessoas que, para ela fazer uma necromaquiagem, ela tem que passar ali antes e tomar alguma coisa. Eu acho que é tipo assim, como se fosse uma... encorajando ela. Então é uma situação, assim, é triste. para mim, hoje em dia, eu não tenho medo da morte, não. Eu via de uma outra forma, mas um tempo atrás, entendeu? então a partir do momento que eu entrei nessa profissão, você vai vendo algumas coisas e você... Hoje eu penso de uma outra maneira. Eu acho que cada um, cada um de nós tem a hora certa, né? Dizem que tem a hora certa. E... procuro fazer o trabalho e... seguir em frente. mesmo sendo um ente querido, eu tiro pela... pela morte da minha mãe. É... Quando aconteceu, eu já estava nesse meio aí, entendeu? Pô, eu tive cabeça, assim. Eu fiquei ali, fiquei triste, mas fui centrado, entendeu? É... Eu acho assim, que eu só chorei mesmo foi a hora que ela... estava na hora de enterrar mesmo. Aí eu chorei. Às vezes você chega, estamos conversando, você trabalha com o que? Eu trabalho com vendas, eu trabalho com... escritório, eu trabalho... sou dentista, sou isso e tal. Então, quando você fala em termos de... necromagiador, tanatopraxista ou necropsia, a pessoa já... Nossa, é um trabalho sujo, é um trabalho... em metrô, às vezes, eu estou com a minha maleta. Ah, estava conversando, estava ali, uma situação de conhecer naquele momento. Você fala em necromaquiagem, a pessoa quer escorrer de perto de você. Eu aqui em São Paulo, eu vivo com... eu tenho minha mulher, minha sogra e meu cunhado e tem meus familiares que são do Rio. Então, tanto lá no Rio como aqui, no começo, pô, Miguel, você vai mexer com isso? Né? É um negócio... Pô, depois que eu comecei a explicar, que eles começaram a entender mais, como é que é o negócio e tal, aí eles vieram me dando mais apoio, entendeu? Só que não dá pra eles entrar no meu universo. Eu conheci o Miguel numa balada. E aí a gente se conheceu num papo desse, assim, meio informal. informal. E ficamos amigos durante 15 dias, 15 horas e 15 anos. No primeiro momento, não... vamos supor, eu não me senti incomodada. O que eu sentia era uma... um ponto de interrogação. Como será que é isso? Como que as coisas acontecem? Como ele vai reagir? Então, eu estranhei, mas não tinha... tinha ficado incomodada. Eu acho que esse preconceito tem que acabar. Ele tem profissão pra tudo. Tem o coveiro, que vai enterrar o seu ente querido, tem o médico, que vai cuidar dele. Então, eu... eu rezo muito pra que isso passe. Os policiais forenses são muito valorizados pelos seriados de TV americanos. Neles, os equipamentos são de última geração. Não há crime que não seja solucionado e os policiais estão sempre com uma aparência saudável. No entanto, a realidade é bem diferente. Na minha equipe, são 23 peritos trabalhando em tudo. São duas peritas mulheres só. E quem tá... a gente chama na rua, né? Quem faz atendimento de local sou só eu. De que forma esse trabalho afeta a vida pessoal e a saúde mental destes profissionais? É possível ter uma vida normal convivendo com casamento? Eu acho que... não é uma profissão, assim, que as pessoas esperam naturalmente seguir. Ninguém fala quando você tá na escola que você vai ser quando crescer, né? Não fala você é perito criminal, tá? Quem vai atrás é quem conhece ou quem já ouviu falar do assunto. Eu acho que é um tabu, assim. eu vi, assim, que você pode ser útil numa coisa importante, assim, que é um esclarecimento de um homicídio, né? De um crime, de uma maneira geral. Então, eu acho que começou por aí. Foi essa vontade de poder fazer alguma coisa legal, assim, que tivesse um resultado prático. tem caso que marca a gente... Eu atendi um caso com criança que foi um caso muito feio de fazer. A gente ficou muito sensibilizado esse dia porque foi o pai, ele tava separado da esposa já há um tempo e ela arrumou um outro namorado já separado. e ele não soube lidar com aquilo. Ele matou a própria filha e depois ele se matou. Esse foi um caso muito chocante de fazer porque morte com criança é, mas a gente fica mais sensibilizado e por um motivo absolutamente estúpido, né? Assim, eu não costumo sonhar, eu sonhei com essa menina já na época que eu atendi. Então, esse foi um caso que foi bastante marcante, assim. Alô? Oi, tudo bem? O que você tem aí? Um homicídio... Pra tentar lidar com o nosso trabalho, assim, durante o trabalho a gente tenta se blindar emocionalmente, tenta não se envolver. Eu acho que não é indiferente, indiferente ninguém é. O dia também que eu ficar indiferente a um caso, falar, ai, mais um, que saco, eu mudo de trabalho porque eu acho que é isso que, essa indignação que tem que te instigar a tentar solucionar aquilo. Mas a gente não tem que se envolver, a gente atende tudo, mas saindo de lá é um laudo pra você escrever, é um caso que você atendeu. eu faço terapia. Eu comecei logo que eu comecei a trabalhar e eu faço e eu acho que é fundamental também, porque você vai, conforme eu, vai aliviando já na medida do que vai acontecendo. Eu entendo que eu não estou deixando as coisas acumularem, né? Já estou tentando resolver as coisas por ali. Além de sepultar os mortos, os coveiros têm a difícil tarefa de exumá-los. A exumação ou retirada dos restos mortais da sepultura acontece quando a justiça determina a investigação da causa de uma morte ou para o reaproveitamento do espaço do jazigo. O coveiro vai na sepultura, abre a sepultura, retira os restos mortais e os restos do caixão, separa os restos mortais, identificando, e esses restos mortais vão ser depositados num ossário geral. A exumação é uma das partes mais difíceis do trabalho do coveiro. Este processo requer que ele toque nos ossos, há muito tempo enterrados, um por um, direta e minuciosamente. É preciso que os sepultadores tenham cuidado, uma vez que os restos mortais possuem gases tóxicos que podem fazer mal à saúde. Se a gente tem que fazer um certo tipo de serviço que o corpo ainda está em decomposição, fica difícil. Fica difícil que o cheiro entranhe por dentro, que ele entra por dentro da narina e chega a amargar por dentro. Chega a doer, sabe como é que é? Fica difícil. Tem pessoas que não têm, assim, uma estrutura para que possam segurar esse tranco aqui, essa barra, não. Muitos precisam, sim, de um tratamento psicológico, neurológico, porque tem pessoas até que se desequilibram. Teve um outro rapaz, ele veio trabalhar aqui, acho que ele não ficou nem uma semana. Ele começou a pirar, e doidou, ficou beleza, como é que é? Ele foi embora, a mulher veio aqui, falou que ele tinha, estava vendo coisas, estava vendo, estava vendo, estava vendo fantasma, está indoidando. Uma das coisas que o pessoal se queixa muito, além dessa desvalorização, é que eles não têm algum tipo de cuidado a eles, né? Cuidado médico, cuidado psicológico, tem o serviço médico, mas muitas vezes eles acham que não devem procurar, e tal, porque isso daria indicação que eles não estão bem, isso poderia afetar, vamos dizer, em termos do próprio emprego. E a gente sabe que o índice de alcoolismo é muito grande entre eles, né? Porque é uma forma de extravasar, vamos dizer, um sentimento difícil, e tal. Até acostumar com tudo isso, eu era só acabar aqui, sair e beber um. Tomava logo um conhaque. Bebi muito, bebi muito, às vezes mesmo até quando fazia uma exumação que estava um pouco assim fora do anormal, já saía direto daqui lá para fora para beber. Bebi muito, bebi muito, hoje em dia não, hoje em dia estou caminhando, estou novo convertido, mas já bebi muito. enquanto não tenho serviço para me fazer da casa, vou limpar minhas coisinhas que eu tenho para fazer, dou minha caminhadinha, vou só pegar uma manguinha, uma goiabinha ali, e isso vai entretendo, o dia vai passando, a hora vai passando, e até mesmo uma terapia, né? para a mente. Aqui é o adubo, o adubo humano, porque nasce com a força, a planta, as melancias, as melancias dão assim, está lá no quadro 69, lá na cova rasa, lá em cima do barro lá. Tinha um colega aí que ele plantava quiabo na beira da cova, quiabo, e eu acho que ainda é uma fruta que não tem produtos tóxicos, certo? É natural e não faz mal nenhum, eu acho que não, eu mesmo como, ele come, como é que acontece? Olha como é que ele está bonito aqui. Então, eu acho que não devemos ter, assim, excluos ou nojo do lugar que vai ser a nossa moradia eterna. acho que nós devíamos deselar por ele e tratar muito bem. Gilson, Carolina e Miguel são profissionais da morte que lidam diariamente com o que a sociedade mais teme e rejeita. Mas será que a experiência cotidiana de tocar, cuidar ou enterrar os mortos modifica a perspectiva dessas pessoas diante de uma realidade tão enigmática e definitiva? trabalhar direto com a morte muda muito a sua percepção, porque a morte está ali, ela pode acontecer a qualquer momento. aquelas pessoas que morreram ali, elas estavam indo para casa e veio um louco e bateu no carro delas, ou então elas estavam trabalhando, entrou alguém, assaltou e deu um tiro. Então, você não sabe o dia de amanhã. A gente tem isso, a gente pensa, aproveite cada dia como se fosse o último, todo mundo fala isso, mas sentir na pele, a gente sente quando a gente está temendo. então eu acho que mudou essa percepção, eu passei a perceber de verdade, assim, que a gente não é nada e amanhã você pode não estar mais aqui. Psicologicamente, eu acho que mudou muito. Eu tinha, eu não sei se a palavra certa é um medo, e acho que a maioria das pessoas tem em termos da morte. caramba, eu vou morrer, para onde eu vou, o que acontece, tal, tal. Hoje em dia, eu tenho uma, uma coisa assim, mais serena, um negócio mais tranquilo em termos de isso assim, entendeu? Bom, no momento, o que eu quero é, para mim, tudo que eu faço nessa vida, desde quando vou reconstituir uma família, é os meus filhos. Dar uma boa educação, vê-los crescer, vê-los se formar, se der, as minhas condições, para mim é tudo. Para mim é tudo. Eu já tenho 47 anos, então eu já estou um pouco, já gasto, né? Já estou um pouco já passado. E dizem que o homem vive até os 70, então, é, é isso que eu quero. Embora a capacidade de reconhecer a própria finitude seja uma característica exclusivamente humana, a morte é e continuará sendo um dos maiores mistérios da vida. morte é o fim inevitável, é o que vai acontecer com qualquer pessoa e o que deixa todo mundo igual, porque a gente atende pobre, rico, atende na periferia, atende em casas enormes e ela está morta ali, elas são iguais, elas podem ter vivido das maneiras mais diferentes, mas na morte todo mundo é igual. Eu acho assim, é uma passagem, cara, que nós estamos aqui. Você vai lá, passa, aprende e vem aqui de novo. Porque você tem que, o aprendizado que você teve lá, você tem que passar para algumas pessoas que estão aqui nesse plano. E assim vai. A morte, ela é, é um, vamos supor, é, é, é vida.